Vamos continuar nosso passeio pelo Guia para os Nomes de O Senhor dos Anéis com mais alguns verbetes sobre os Hobbits? My Govary and Token Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar os nossos links afiliados, abaixo na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje, como estamos fazendo a cada duas semanas aqui neste quadro do Tolkien Talk, voltaremos ao nosso estudo do guia para os nomes em O Senhor dos Anéis, também chamado de forma abreviada de A Nomenclatura, título que esse texto escrito por Tolkien no final dos anos 60 ganhou nas edições mais recentes. Se você ainda não viu, é importante que assista esses dois episódios anteriores, indicados aqui em cima e com links na descrição do vídeo logo abaixo. Neles, discutimos em mais detalhes a história desse conjunto de orientações que Tolkien deixou para seus tradutores e começamos a análise de alguns verbetes de interesse. Neste capítulo do TT Languages, continuaremos nossa análise da tradução de nomes relacionados, de alguma forma, ao universo dos Hobbits na história. Vamos lá? Comecemos do sobrenome Hobbit mais célebre, Baggins, bolseiro em português. O que Tolkien nos dizia sobre a etimologia deste nome e como os tradutores deviam agir em relação a ele? Baggins. Pretendeu-se que remita a bag, bolsa. Vira a conversa de Bilbo com Smaug em Hobbit, capítulo 12. E havia a intenção de que fosse associado, por Hobbits, a bag-end, bolsão. Isto é, o fundo de um saco, uma sacola, uma rua sem saída. O nome local da casa de Bilbo era o nome local da fazenda de minha tia em Worcestershire, que ficava no fim de uma estrada que levava ela e dali não continuava a parte alguma. Vê também Sackville Baggins. O termo, na língua da tradução, deverá conter um elemento com o significado de sacola ou bolsa. Na língua inglesa, uma rua sem saída, mais ampla na porção final que na sua entrada, recebe, por causa desse formato peculiar, o nome de cul-de-sac, francês para fundo do saco. Ou pudding bag, nome de uma sacola de tecido usada na cozinha para colocar alimentos pastosos e cozinhá-los ao vapor ou direto na água. Uma curiosidade a mais sobre isso. Cul-de-sac, embora soe francês, é uma palavra que nativos desse idioma nunca usaram. É uma invenção inglesa, semelhante ao nosso uso no Brasil de outdoor, para uma placa publicitária em via pública. Em inglês, ninguém diz outdoor, mas billboard. Vejamos agora outro ferbete citado pelo professor, dos parentes de Bilbo que fizeram de tudo para botar as mãos em suas posses quando ele partiu em aventura. Sackville Baggins. Sackville é um sobrenome em inglês, de ares mais aristocráticos que Baggins. Obviamente está associado na história a Baggins, por causa do sentido similar em inglês, ou língua comum, para sack ou bag. E por causa do efeito ligeiramente cômico dessa conjunção. Qualquer composto na língua de tradução que contém elementos com o significado aproximado de sack, bag, será aceitável. Sack e bag são termos com sentidos parecidos em inglês. Saco, sacola, bolsa estão nesse campo semântico. No Brasil, temos então Lobelia e Otto, sacola, bolseiro. Próximo. Brace girdle. Um sobrenome em inglês genuíno. Usado no texto, claro, com referência à tendência dos hobbies de serem gordos e de forma a gerar tensão em seus cintos. Uma tradução desejável reconheceria isso tendo um sentido equivalente cinto apertado ou apertador alargador de cinto. O nome é genuinamente em inglês, um composto de uma maneira românica com um elemento verbal no início, como drinkwater, boalô. Mas não é necessário que a representação seja um sobrenome conhecido na língua de tradução. Por que não Goethe Spana? Vários sobrenomes hobbits aludem ao fato de eles rotineiramente estarem um pouquinho acima do peso, tendo em vista sua predileção por pelo menos seis refeições completas ao longo do dia. Seguindo a orientação de Tolkien, a tradução brasileira adotou Justa Correia. A palavra no fim do verbete é a sugestão de Tolkien para a tradução alemã. Vejamos agora outro sobrenome que conta uma história semelhante. Chubb. Um sobrenome em inglês genuíno. Escolhido porque em inglês se associa imediatamente com o adjetivo chubby, roliço e gordo no formato corporal. Diz-se derivar de chub, o nome de um peixe de rio. O bullying com os pequenos continua. Aqui no Brasil chamamos essa família de roliços. Por curiosidade, o peixe mencionado por Tolkien é da família das carpas. Se chama cacho em português e, a meu ver, não é particularmente rechonchudo. Mais um sobrenome. Hornblower. Hornblow. Hornblower. Hornblower são sobrenomes ingleses. No condado, evidentemente, sobrenomes ocupacionais. Traduza pelo sentido. Sim, professor. E assim o fizemos no Brasil. Aqui chamamos essa família de corneteiros. Para terminar esse vídeo, um conteúdo bônus. Não é um hobbit, mas alguém que conheceu nossos hobbits principais quando eles chegaram ao pônei empinado em Brie. O estalejadeiro se chama, em inglês, Baleman Butterbur. Vejamos o que Tolkien nos diz sobre esse nome. Butterbur. Até onde sei, não se encontra como um nome na Inglaterra. No entanto, Butter é usado assim, também em combinações, originalmente topônimos, como Butterfield. Estes foram modificados na história para se adequarem aos nomes em geral botânicos em Brie. Com o nome de planta Butterbur, Petácites vulgares, em português, carrapicho. Se o nome popular para ela contiver um equivalente de Butter, manteiga, ainda melhor. Do contrário, use outro nome de planta que contenha manteiga, como em alemão Butterblume, Butterbaum, ou holandês Butterblume. O que faz a referência a uma planta grossa e robusta. O carrapicho é uma planta carnuda com uma inflorescência robusta em um caule grosso e folhas bem grandes. O primeiro nome de Butterbur, Barliman, é simplesmente uma grafia alterada de barley, cevada, e man, homem. Adequado a um salajadeiro e cervejeiro. E deverá ser traduzido. E traduzido foi. No Brasil, o conhecemos por cevado carrapicho. Como podem ver nessas imagens aqui, o carrapicho é de fato uma planta com as características indicadas por Tolkien. E se encaixa bem na tradição descrita nos livros de homens e hobbits de Brie sempre terem nomes de inspiração botânica. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todas as novidades do Tolkien Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa Membership. Deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos na semana seguinte. Namáriê! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto